Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Show de bola! Bom, chegando com mais um vídeo pra vocês aqui, obviamente saber de vocês como é que tá a quarentena da turma aí. Tá indo bem? Então de boa? Todo mundo sem pegar o danado do tal do vírus aí? Aqui a gente tá tranquilo também, nós tivemos, graças a Deus, nenhum problema por aqui. E só a parte principal é a saudade de acampar, né? Ficar todo esse período aí parado, a gente que vinha acampando muito, né? Ficar todo esse período é chato, mas fazer o quê? Então aguardando ansioso, aí é hora de voltar. E o seguinte, aí outra coisa, né? Por sorte a gente tinha muito material guardado, né? Dos acampamentos que a gente tinha feito, então a gente conseguiu manter os vídeos até hoje. E aí hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais uma coisinha diferente, que é o seguinte. Vocês lembram do vídeo que a gente fez falando que o nosso fogão tinha explodido, né? Então a gente comprou outro fogareiro da Náutica. Aquele vídeo que a gente fez inicialmente, até foi mal interpretado por algumas pessoas, como se o fogão não fosse de boa qualidade, muito pelo contrário. O fogão é ótimo. O que a gente quis passar naquele vídeo lá, foi pro pessoal ter mais atenção pro manuseio do gás. Que esse foi o nosso problema, né? A gente, infelizmente, não se atentou ao gás que tava sem o lacre, e tinha pouco gás, ou seja, algum probleminha tinha, ainda assim a gente quis usar. A culpa não era do fogão, né? Então, vocês viram que a gente já tem outro fogão, né? Um de duas bocas e tem até o fogareiro menor. Mas a gente opta por esse daqui também, porque ele é muito bom. E acampamentos pequenos e mais rápidos, não dá pra levar de duas bocas com gás, tudo mais, a gente prefere levar esse carinha aqui, ok? Nem abri ele ainda, zerado, acabou de chegar. Acabou de chegar no correio aí, então vou até abrir junto com vocês aí, ó, pra gente ver. Isso aqui eu comprei no nosso parceiro, né? Que tá no nosso site aí, tem esse fogão pra vender, tá? Quem quiser o link tá aqui embaixo. Só clicar no link aí que vai ficar direto no link do fogão. Tá aqui, galera. Zeradinho, a gente comprou o Frontier, né? É, a gente já, é o qual que a gente tinha mesmo antes. Eu prefiro o Frontier porque ele é, é, o gás com chama mesmo, né? Aquele, o duo cerâmico também é bom, né? Mas eu prefiro esse por causa da chama do gás. O outro, o duo cerâmico, ele é aquele de, que não tem a chama do fogo, né? É como se fosse uma resistência que vai ficando vermelho, assim, a trempe do fogão vai esquentando. Pra mim, esse daqui aquece melhor, né? É mais rápido pra você fazer a sua comida aí, porque o gás é como se fosse um fogão da sua casa mesmo pra você utilizar. E também eu vou utilizar ele pra fazer os preparos, as coisas do meu canal novo que eu tô fazendo aí, né? De, das culinárias e tal, se você não tá inscrito no canal, dá uma força lá, tô precisando de uma galera. Preciso de mil pessoas e de quatro mil horas assistidas no canal pra poder liberar tudo no YouTube. Então, pessoal que curte a gente aí, dá uma força pra mim lá, beleza? Tá passando aqui em cima no card aqui, ó, a inscrição do canal. Então, vamos abrir ele aqui pra vocês verem. Ó, bonitão, embaladinho. Ele vem nessa maleta bacana aqui, ó. Puta cabeça. Ele vem nessa maleta bacana aí, ó. Aqui. Esse é o nosso amigo Frontier. Ó, tá aqui o nosso fogão. Esse é o gás que é utilizado pra colocar nesse fogão, tá? Esse fogão aqui... Deixa eu ver uma coisa. Ele já é o novo fogão, o novo modelo desse Frontier, que ele também já vem com um bico pra você utilizar o botijão comum, né? O botijão embal que eu utilizo no de duas bocas. Então, ele aceita tanto o botijão de gás, como também esse gás, né, da Camp Gas, que ele é sempre utilizado. Eu já mostrei isso em vários vídeos. Eu vou colocar de novo pra vocês aqui, eu colocando, ligando ele aqui e dando o start. Qual que foi o nosso erro? Quando a gente colocou, ele tem essa trava de segurança, ok? Quando a gente teve o problema com o gás lá, a gente deixou o gás que já tava com problema, né, colocado aqui. E deixou o gás aberto, funcionando aqui. O que a gente aconselha agora? Sempre que eu terminar de cozinhar, eu destravar aqui, porque daí não vai ter saída de gás. Né, esse foi um erro nosso. Então, sempre agora que eu for utilizar ele, quando eu for usar, eu ligo aqui a alavanca. Quando eu parar de utilizar, eu desligo e aí não vou ter mais problema, ok? Vou mostrar pra vocês colocando ele aqui, pra vocês verem como é que funciona. Ó, é bem simples. Ligou aqui, puxou a alavanca, ele tá ligadão. Isso aqui tem que ficar aqui mesmo naturalmente. Então, aqui você puxou a alavanca pra baixo, você liga ele, ó. Tá aí o fogão ligado. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai utilizar o fogão assim. Quando eu terminar de usar, que eu desligar aqui, eu vou soltar essa trava. Que é a trava que faz sair o gás de dentro do cotijãozinho, beleza? Vou utilizar, abaixo. Ligo ele. Ele é elétrico, né? Então, não precisa de fósforo ou nada, ele liga automático aqui, beleza? Você vai escutar um crack no final aqui, pra ligar ele, ó. É isso. Beleza? Bom, galera, então foi isso aí. A gente vai voltar, né, a utilizar o fogareiro da Náutica aí. Pra quando a gente fizer acampamentos rápidos, é bem mais prático do que levar um fogão de duas bocas e botijão de gás, né? Então, a gente prefere assim. E também eu vou utilizar ele aqui em casa. Quem assistiu o meu outro canal lá, vai ver que às vezes eu vou estar cozinhando com ele em cima do meu balcão. Que ele é bem prático mesmo. Beleza, galerinha? Bom, então, por hoje foi isso. Vídeo rápido, só falando dessa parte pra vocês. A gente espera poder, o mais rápido possível, voltar pros acampamentos aí. Contando com vocês nos nossos acampamentos também, nos encontros que a gente vai fazer aí. Depois, rumo ao final do ano aí, se tudo estiver correndo bem. Beleza? A gente volta no próximo vídeo, então. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto